O Jéssico! A gente sabe que a gente está em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro e a gente tem consciência muito clara disso e a gente está fazendo o nosso melhor. É claro que o nosso melhor não está sendo o suficiente, mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Pedro, o Cruzeiro após a parada da Copa América, aquele jogo contra o Atlético, deixou uma impressão muito boa sobre o ataque do time, três gols. Após isso, já são sete partidas sem marcar. O que está acontecendo com esse setor ofensivo ali que não está conseguindo balançar a rede adversária? É difícil a gente tentar explicar algo aqui, porque os gols não estão saindo e etc. Mas a gente não vem deixando de trabalhar, a gente vem fazendo aquilo que é preciso, às vezes até mais. E infelizmente a bola não vem entrando nesses últimos jogos. O nosso ataque é um ataque muito bom. É claro que cada jogador aí é indiscutível a qualidade de cada um. Mas infelizmente esse momento que a gente está passando, a bola não está entrando e por isso as coisas às vezes não acabam encaixando, a vitória acaba não vindo. Por vezes a gente acaba jogando até melhor que o adversário. E a bola não entra e isso dificulta bastante. Mas como eu falei, a gente vai trabalhar muito para que o mais rápido possível a gente volte a fazer gols e volte a ganhar as partidas. Falar em voltar a ganhar, já são dez jogos também, sem vitória. Qual a importância de uma vitória já nessa quarta-feira? E óbvio que tem a importância da Copa do Brasil também, diante da tradição do Cruzeiro na competição. Mas uma vitória por si só é muito importante para tirar um pouco o peso dessa situação que vem acontecendo com o time? Sem dúvida. Assim como foi a nossa volta da parada, a vitória é importante e significativa contra o Atlético. E foi o que nos deu uma tranquilidade maior, digamos, mas infelizmente após isso a gente não conseguiu manter como a gente queria. Mas a vitória será muito importante em casa, diante do nosso torcedor. Eu tenho certeza que nos dará uma confiança a mais para o jogo de volta e também para uma sequência boa que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro. Pedro, no primeiro Clássico da Copa do Brasil, você teve uma grande atuação, jogando um pouco mais centralizado, como o Falso 9. Você também já atuou pelo lado esquerdo do campo. Ontem você começou o Clássico atuando pelo lado direito. Qual dessas posições você sente mais à vontade e você acredita que você rende mais para o setor ofensivo do Cruzeiro? Olha, a que eu mais joguei foi pelo lado esquerdo. No Grêmio, principalmente, foi o que eu mais atuei. Mas, como eu falei, sei também jogar na centralizada e pelo lado direito. Não digo que tenho preferência por alguma. Eu prefiro estar sempre jogando ali na frente, independente de qualquer posição. A minha vontade é sempre estar ali para ajudar. Então, acredito que onde o Mano preferir, onde ele quiser que optar por mim, eu vou estar à disposição. Pedro, o momento difícil que o Cruzeiro está vivendo acabou acarretando essa antecipação da concentração, dois dias antes do jogo. O que isso vai impactar? O Mano dizia após o jogo, que após o treinamento, primeiro, depois do Clássico, iria ter uma conversa. O que isso vai impactar também para a partida de quarta-feira e até para a sequência do Brasileiro? Ah, muita coisa, cara. A concentração, ela às vezes costuma ser, não digamos chata, mas não que todo jogador goste. Que todo jogador gosta, claro, de estar com a família, estar com os filhos também. Isso é importante. Mas acredito que em momentos como esse, ela é fundamental. É justamente para isso, para se ter uma conversa mais aberta, para se colocar as coisas no trilho, aquilo que, infelizmente, não vem dando certo, para que a gente possa acertar. Primeiro, teoricamente, na conversa e depois, acredito, dentro de campo. Então, acredito que essa concentração, a partir de hoje, já vai nos dar uma segurança, uma tranquilidade maior para a gente conversar e acertar aquilo que a gente precisa acertar. A turbulência do time passou também com um reflexo de jogadores que estavam no departamento médico. E o Cruzeiro está tendo de volta para a relação de jogadores. Um atleta importante que você conhece bem, o Edilson, já está aí recuperado, tem essa oportunidade de ser relacionado. O que representa também o Edilson, pela experiência que ele tem, vocês que atuaram no Grêmio, para esse momento da Copa do Brasil? Ah, o Edilson é um jogador muito experiente. Vai nos agregar muito a essa volta dele, porque a gente sabe da qualidade dele, que ele tem. E um cara experiente, passou por muitos momentos como esse também. É um cara que, nesse tempo que ficou fora, sempre se fez presente no nosso grupo ali, sempre nos apoiando. nos momentos bons, nos momentos difíceis. Então, como eu falei, é um cara experiente, um grande amigo, que vai nos ajudar bastante nessa sequência. Pedro, o Mano, na entrevista coletiva, ele falou que teve uma conversa aberta com a diretoria, que deixou todos bem à vontade, caso optassem pela não continuidade do trabalho. Ele falou com vocês também na reunião ali, depois do Clássico. Se falou, como que foi essa conversa? Não, ele teve uma conversa boa com a gente, cara. Conversa, digamos, mais particular. Essa conversa que, acredito que ele vai ter, será nesses dias aí na concentração. Então, a gente sabe, cara. É um grande treinador que já está aqui bastante tempo, conhece, tem um grupo na mão. E, como ele falou, acho que é o pior momento desde que ele está aqui, o pior momento que o Cruzeiro está passando, nessa sequência difícil aí no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Mas a gente tem que frisar também que a gente está aí há quatro jogos de conquistar o tri da Copa do Brasil. Então, isso, sem dúvida, nos motiva e nos dá a confiança que ele disse, que é a confiança que ele precisa, que nós, jogadores, precisamos para trabalhar. E, se Deus quiser, buscar mais uma e essa Copa do Brasil, mais uma vez, para que a gente possa ser campeão novamente. Pedro, você falou aí sobre a importância de classificar, de fazer um bom jogo. Tem também o lado financeiro, né? Sabe que o clube atravessa um momento difícil. Vocês sabem disso, pensam nisso, que eles podem representar em termos até de receber salário, manter todas as coisas em dia aí? Não, a gente sabe que vem acontecendo isso fora de campo também. Mas, cara, isso não afeta em nada nós, jogadores. Isso, quando a gente entra dentro de campo, a gente não pensa nas coisas. A gente procura fazer o nosso melhor, até porque nós somos profissionais. E todo clube passa por isso, por esses momentos. E a gente tem que ser profissional o suficiente para fazer o nosso melhor. Quando eu entrar dentro de campo, dá o nosso máximo para ganhar os jogos. Pedro, depois do jogo, além da reunião com o Mano, a gente viu que teve uma reunião entre vocês. Não sei o que vocês falaram, não sei se você quer falar sobre isso, mas como é que foi isso? Foi cobrança? Foi uma reunião mais para levantar o moral? Como é que foi essa reunião nos vestiários ali? Não, pós-jogo é difícil falar, né? Porque a maioria das vezes todas estão com a cabeça quente. Então, a gente procura não falar muito sobre isso. Mas acredito que nesses dois dias aqui na toca de concentração, a gente vai ter um tempo bom para conversar, para colocar as coisas na linha. E acredito que essa conversa, não digo de cobrança para apontar quem está errado, quem está certo. Isso não. É uma conversa boa, sadia, para que as coisas voltem a funcionar como vinha acontecendo. E acredito que vai ser um momento importante para a gente, para que já na quarta-feira a gente possa estar novamente muito focado para esse grande jogo. E, como você falou aí, o Mano recebeu um respaldo da diretoria para continuar no trabalho. Qual a importância disso você acha para vocês ali? É mais fácil com ele mesmo? Se ele saísse, seria mais complicado? Como é que você analisa? Ah, sem dúvida. O Mano, como eu falei, já está aqui há três anos, conhece muito bem o grupo, muito bem o clube. E todos que aqui trabalham. E, sem dúvida, acredito que a saída dele nesse momento não seria o ideal. Até porque gosto muito dele, é um grande treinador. E já passou por muitos momentos como esse. Então, ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação. E a gente está junto com ele aí. Claro que a gente tem parcela de culpa nisso, porque a gente não vem rendendo aquilo que ele espera, aquilo que ele nos passa. E a gente está aí junto para que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Cruzeiro a estar lá em cima novamente. Pedro, deu para sentir ontem os jogadores, como são técnicos, muito abalados com essa derrota e a pior fase do Cruzeiro nessa temporada. Logo nessa semana, daqui a dois dias, ter talvez o jogo mais importante do ano, de certa forma, vocês encaram-se com algo positivo para poder, já rápido, não ficar remoendo e mudar essa história de uma vez por todas? É, o bom do futebol é isso, cara. Que, às vezes, quando está nessa situação, igual quando você perde um clássico, fica abatido, lógico, ninguém quer perder, principalmente um clássico. Mas, daqui a três dias, novamente, tem que estar disposto, tem que estar novamente preparado para fazer outro grande jogo. Então, o bom do futebol é isso, que a cada três dias você pode, novamente, mudar a situação. A gente fazendo um grande jogo, conseguindo uma boa, consolidando uma boa vitória na quarta-feira, acredito que já muda um pouco a perspectiva. E é isso, cara. A gente tem uma sequência boa aí no Campeonato Brasileiro também, até o próximo jogo da Copa do Brasil, que será só no próximo mês. E acredito que nós vamos trabalhar bastante nesse tempo aí para que a gente possa, principalmente, mudar essa nossa situação no Campeonato Brasileiro. Pedro, boa tarde. A gente está falando muito dessa má fase do Cruzeiro. Você, com a sua experiência, você já conseguiu detectar o que precisa ser feito para mudar? Nesse momento, é difícil. É só entre nós, jogadores mesmo. É igual quando você está na fase boa, que está tudo dando certo. É porque os jogadores estão juntos, com comissão, todo mundo caminhando para o mesmo lado. E para sair da situação, acredito que tem que ser da mesma forma. E a gente tem muito isso em mente, que a gente tem que se abraçar mais do que nunca nesse momento, para se juntar, ver o que está dando errado, para sair da situação. Não adianta agora um virar, ficar de mal, querer não falar com o outro, etc., coisas do tipo. Porque assim as coisas não acontecem. Então, como eu falei, a gente tem que se abraçar mais do que nunca nesse momento, mostrar que a gente é um grupo, porque só assim a gente vai sair da situação. Bom, Pedro, eu queria que você comentasse em relação a duas coisas, na verdade. A primeira, o torcedor sempre questiona hoje a preparação física do Cruzeiro, que está sentindo alguns jogadores um pouco pesados, não estão conseguindo render o que vinha rendendo há algum tempo. Você acha que tem alguma influência também nessa parte física? E também a questão da preparação mesmo do Cruzeiro para essas partidas decisivas e a formatação do time, né? Como é que você está vendo essa questão mesmo de não fazer gols? Porque o Cruzeiro vem sofrendo, o Mano falou que mais uma vez o Cruzeiro pecou nisso, de não fazer gols. Como que vocês têm trabalhado isso? A parte física e a questão também de não fazer gols, que só vai acumulando, já são mais de 700 minutos sem fazer um gol. É, como eu falei, você jogar a cada três dias e essa sequência que a gente teve aí de jogos muito importantes, a gente jogou contra o River lá, depois veio, jogou contra o Atlético e o River também de novo. Então, são jogos que você não desgasta só fisicamente, mas também mentalmente. Então, isso às vezes acaba nós jogadores não conseguindo recuperar adequadamente para o próximo jogo. Então, eu acredito que isso dificulta um pouco, não é porque a gente está mal fisicamente ou coisas do tipo, é porque às vezes você não consegue recuperar bem para o próximo jogo. E essa questão dos gols que a gente não está fazendo, cara, a gente vai tentar solucionar isso o mais rápido possível. Eu, como atacante, fico muito chateado, muito triste, porque, por não poder estar ajudando com aquilo que eu mais sei fazer, que é gols. Meus companheiros também ali do ataque e todo o time. E a gente vai trabalhar ao máximo junto com o professor Mano e toda a comissão técnica, para que, como eu falei, a gente o mais rápido possível possa mudar isso, possa mudar a situação, e que a gente volte a fazer gols e, principalmente, jogar bem para conseguir as vitórias.